Música É pro Raulino, é o dragão, vem embora o time do Confiança Raulino tentou pro Michel, ele goleiro, quando ele passou o caminhão vai marcar, mas o treino é pro gol Gol do Confiança Música 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 Vai de pé né meu, não pode vacilar que o Michel é muito rápido, é um bom jogador, esse camisa 9 Música 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 Música